Olha, aqui na FENATRAN a gente encontrou uma empresa que foi o destaque de inovação em logística de 2022. A PX, eu tenho o prazer de estar com o André, que é o diretor da PX. Me conta aí o que é essa história da PX, como é que é isso? Legal. A Motorista PX é uma plataforma de contratação da mão de obra do motorista de caminhão, sem caminhão, motorista qualificado para dirigir a frota da empresa. Então, este motorista, ele recebe as propostas no seu celular, se candidata para as empresas e ele vai lá dirigir o veículo, o caminhão da empresa, por uma semana, 15, 20, 30, até 40 dias, de uma forma que o caminhão agora pode rodar até 30 dias no mês, porque não tem a DSR. E o motorista ainda escolheu aquela viagem, porque agora ele pode puxar uma viagem mais longa ou o motorista pode ficar em casa para uma ocasião especial da família, escolhe se ele quer uma Scania, um Volvo ou um DAF. Então, a gente está trazendo uma nova experiência para o motorista e uma nova experiência, inclusive, em lucratividade para o transportador. Agora, a qualificação, a escolha disto deve ter um critério rigoroso, né? Com certeza, é bem colocado. Entenda que o motorista, a princípio, ele é um estranho que chega lá. Então, ele deixa de ser um estranho no momento que ele leva o carimbo PX. E, na verdade, o CLT, quando é contratado, também é um estranho. Só que agora ele chega lá como estranho com o carimbo da PX, que é uma esteira longa de cinco processos, que é onde envolve documentação dele, consulta em 400 fontes, ligação para conferência, processo do MEI e ainda uma universidade online de média segurança para que esse motorista realmente seja um profissional qualificado para atender o transportador. E o que convém lembrar, para a gente amarrar essa história da PX, a segurança do contratante, porque todos esses motoristas são PJs. Então, o que vai inviabilizar qualquer problema futuro empregatício, porque é uma contratação temporária e que ele poderá prestar serviço a várias empresas. Eu acho que isso é importante. Com certeza. O modelo jurídico da PX, a gente diz que é a cereja do bolo do nosso negócio. Porque a gente oferece uma qualidade de vida para o motorista, a gente oferece economia e mais produtividade para o transportador, só que se não tiver a base jurídica, nada funciona. Então, o nosso modelo, justamente, eles são todos PJs. Não existe habitualidade porque ele roda em mais CNPJs durante um período. Não existe subordinação porque é ele que escolhe aquela proposta. E não existe pessoalidade, desculpa, porque aquele veículo pode ser dirigido por diversos motoristas. Então, a nossa empresa, o meu sócio é advogado, ela nasce com um fundamento jurídico muito forte. Não é à toa que a gente está aí com 8 mil contratos lançados na plataforma, nenhum processo jurídico. E, para finalizar, você tem uma promoção aqui na FENATRAN? É uma promoção exclusiva da feira, mas a gente vai estender aí até 16 de dezembro devido ao sucesso. Justamente incentivando o transportador a utilizar o nosso novo motorista, PX, o novo modelo, a gente está dando aí um cashback, onde ele coloca mil reais e a PX dobra esse mil, ficando dois mil reais para ele testar com o motorista. Dá aí uma semana de utilização, um pouco mais, para testar o nosso motorista. Como é que ele faz? Acessa lá, motorista.px.com.br barra FENATRAN 2022. Acessa ali, se cadastra, ele vai conseguir ter esse cashback imediatamente após o seu cadastro. Muito legal, novidades aqui na FENATRAN, não é à toa que é o destaque de logística aqui. Muito obrigado, mais sucesso. A gente que agradece aí a oportunidade, boa feira para nós. Continuamos, até já. Tchau.